Óleo 2 tempos, novos lubrificantes Toyama Lube FG50 para motores 2 tempos. A nova linha de lubrificantes semissintéticos FG50 garante maior proteção do seu motor. Sua fórmula conta com componentes aditivos antidesgastantes, anticorrosivos e antiferrugens, que proporcionam maior vida útil ao seu equipamento. A proporção de mistura é 50 para 1, o que reduz em 50% o consumo de óleo. Se busca maior rendimento e menor custo, Toyama Lube é a opção certa para motores 2 tempos refrigerados a ar. Vá até uma revenda e garanta o seu!